No vídeo anterior, eu parei na carreira de número 15. Agora, eu vou para a carreira de número 16. Essa aqui é a segunda parte do tapete. Eu vou deixar o link da primeira parte aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, vamos lá para a carreira de número 16. Vou fazer aqui as minhas duas correntinhas, vou virar o meu trabalho e eu vou iniciar esta carreira aqui fazendo 18 pontos altos na cor crua. Já fiz aqui, ó, os meus 18 pontos altos na cor crua. Não fechei aqui o último, porque eu vou fechar com preto. E agora, eu vou fazer aqui seis pontos altos na cor preta. Já vou pegar esse fio cinza que está aqui, ó, na espera e vou levando ele junto. Já fiz aqui os meus seis pontos preto. Agora, eu vou fechar aqui, ó, com o cru. E eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos na cor crua. Levando o fio preto e o fio cinza junto comigo. Ó, já fiz aqui, ó, dois pontos altos na cor crua. Agora, eu vou voltar aqui, ó, agora eu vou voltar aqui, ó, para a cor preta. E eu vou fazer agora quatro pontos altos na cor preta. Já fiz aqui quatro pontos altos na cor preta. Agora, eu fecho aqui com o cru. E eu vou fazer mais dois pontos altos na cor crua. Dou uma puxadinha aqui. Agora, eu volto para a cor preta e faço seis pontos altos na cor preta. Já fiz aqui, ó, seis pontos altos na cor preta. Agora, eu fecho o último ponto com cinza. E eu vou fazer dezesseis pontos altos na cor cinza. E vou levar o fio preto comigo, porque eu vou precisar dele lá na frente. Já fiz aqui, ó, os meus dezesseis pontos cinza. Agora, eu não vou mais precisar do cinza, vou deixar aqui na espera. E eu vou fechar agora com o preto. Dessa forma aqui. E vou fazer aqui, ó, dois pontos altos na cor preta. Um e dois. Não vou mais precisar do preto, vou deixar aqui na espera. E vou fechar agora com o cru. E vou finalizar esta carreira aqui fazendo oito pontos altos na cor crua. Já finalizei aqui a minha carreira de número dezesseis. Ela ficou com dezoito pontos cru, seis preto, dois cru, quatro preto, dois cru, seis preto, dezesseis cinza, dois preto e oito pontos cru. Agora, eu vou para a carreira de número dezessete. E eu vou iniciar esta carreira fazendo aqui, ó, oito pontos altos na cor crua. Já fiz aqui, ó, meus oito pontos altos. Agora, eu fecho com o preto. E eu vou fazer agora dois pontos altos na cor preta. Um. E dois. Não fecho totalmente, porque agora eu já vou passar para a cor cinza. E eu vou fazer agora quatorze pontos altos na cor cinza. Vou levar o preto junto, porque eu vou precisar dele. Já fiz aqui os meus quatorze pontos altos cinza. Agora, eu vou fechar com o preto. Então, eu vou fazer aqui quatro pontos altos na cor preta. Aí, depois desses quatro pontos altos preto, eu vou fazer dois pontos altos cru. Ó, já fiz aqui os quatro pontos altos preto, os dois pontos altos cru. Agora, eu volto para a cor preta. E eu vou fazer aqui, ó, quatorze pontos altos na cor preta. Já fiz aqui, ó, os meus quatorze pontos altos preto. Não fechei o último, porque eu vou fechar com cru. E o preto, eu já vou deixar ele aqui na espera. E agora, eu vou finalizar esta carreira aqui, ó, com vinte pontos altos na cor crua. Eu vou finalizar minha carreira aqui, e eu já retorno. Já finalizei aqui a minha carreira de número dezessete. E ela ficou com oito pontos cru, dois preto, quatorze cinza, quatro preto, dois cru, quatorze preto e vinte pontos altos cru. Agora, eu vou para a carreira de número dezoito. E essa carreira aqui de número dezoito, eu vou iniciar ela fazendo vinte pontos altos na cor crua. Já fiz aqui os meus vinte pontos altos na cor crua. Não fechei o último, porque eu vou fechar com a cor preta. E agora, eu vou fazer aqui, ó, vinte pontos altos na cor preta. Já fiz aqui os meus vinte pontos pretos. Não fechei o último, porque eu vou fechar com cinza. E agora, eu vou fazer aqui quatorze pontos altos na cor cinza. Eu vou levar o preto junto comigo, porque eu vou precisar dele lá na frente. Já fiz aqui os meus quatorze pontos altos na cor crua. Já vou deixar ele aqui, ó, na espera, porque eu não vou mais precisar dele. E agora, eu vou fechar aqui, ó, com o preto. E eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos pretos. Um. E dois. Não fecho totalmente, porque eu vou fechar com o cru. Já deixo o preto ali na espera também, porque eu não vou mais precisar dele. E eu vou finalizar esta carreira aqui, ó, fazendo oito pontos altos na cor preta. Já finalizei a minha carreira de número dezoito. Ela ficou com vinte pontos cru, vinte pretos, quatorze cinza, dois pretos e oito pontos cru. Agora, eu vou pra carreira de número dezenove. E eu vou iniciar esta carreira aqui, ó, fazendo quatro pontos na cor crua. Já fiz aqui, ó, os meus quatro pontos altos na cor crua. Agora, eu vou passar pra cor laranja aqui. Então, eu vou introduzir o meu fio laranja aqui. Vou fechar aqui, ó, com laranja. Dessa forma. E eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos na cor laranja. Levando esse pedacinho junto comigo pra arrematar. Dou uma puxadinha aqui. Ó, já fiz meus dois pontos altos laranja. Não fechei o último, porque eu vou fechar aqui, ó, com o preto. Cadê o preto aqui? E o fio laranja, eu já vou deixar ele ali na espera, porque eu não vou mais precisar dele no decorrer da minha carreira. Então, agora, eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos na cor preta. E aí, tô pegando o laranja, fica aqui. Isso. Já fiz aqui, ó, os meus dois pontos altos pretos. Vou fechar agora com o cinza. E agora, eu vou fazer aqui 16 pontos na cor cinza. Vou levar o preto junto comigo, porque eu vou precisar dele. E levando esse pedacinho aqui pra fazer o arremate. Já fiz aqui, ó, os meus 16 pontos altos cinza. Agora, eu fecho o último aqui com o preto. E o cinza, eu já posso deixar ele na espera, porque eu não vou mais precisar dele. Só vou levar o cru junto. E eu vou fazer aqui dois pontos altos na cor crua. Ó, já fiz aqui, ó, meus dois pontos altos na cor crua. Agora, eu vou fechar aqui, ó, com o cru. É na cor preta, né? Dois pontos altos na cor preta, fecho com o cru. E agora, eu faço aqui, ó, dois pontos altos na cor crua. Um, e dois. E já volto aqui, ó, para o fio preto. E agora, eu faço oito pontos altos na cor preta. Já fiz aqui, ó, meus oito pontos altos na cor preta. Agora, eu fecho com o cru. E eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos na cor crua. Um, e dois. Já volto agora para a cor preta. E vou fazer agora seis pontos altos na cor preta. Já fiz aqui, ó, seis pontos altos na cor preta. Agora, eu vou fechar com o cru. E o preto, eu já posso deixar ele na espera. E eu vou finalizar esta carreira aqui, ó, com vinte pontos altos na cor crua. Eu vou finalizar aqui, ó, já retorno. Já finalizei a minha carreira de número 19. Ela ficou com quatro crua, dois laranja, dois preto, dezesseis cinza, dois preto, dois crua, oito preto, dois crua, seis preto e vinte pontos crua. Agora, eu vou para a carreira de número 20. E eu vou iniciar aqui, ó, fazendo 20 pontos altos na cor crua. Já fiz aqui, ó, os meus 20 pontos altos. Agora, eu vou fechar aqui com preto. Eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos na cor preta. Já tenho dois aqui, agora eu vou fechar com o cru. E eu vou fazer agora dois pontos altos cru. Um. E dois. Vou voltar agora aqui, ó, para o fio preto. E vou fazer agora oito pontos altos preto. Já fiz aqui oito pontos altos preto. Agora, eu fecho com o cru. E eu vou fazer aqui dois pontos altos cru. Um. E dois. Agora, eu volto aqui, ó, para a cor preta. E vou fazer aqui, ó, seis pontos preto. Já fiz aqui seis pontos altos preto. Agora, eu fecho com cinza. E eu vou fazer aqui, ó, dezesseis pontos cinza. E eu vou levar o fio preto, porque eu vou precisar dele. E dois. E dois. Já fiz aqui, ó, os meus dezesseis pontos cinza. Fecho o último com preto. Deixo o cinza aqui na espera. Agora, eu vou fazer dois pontos preto. Um. E dois. Não vou mais usar o preto, eu vou deixar ele aqui na espera. E eu vou fechar agora com o laranja. E eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos na cor laranja. Um. E dois. Fecho com o cru. Vou deixar o laranja aqui na espera. E eu vou finalizar esta carreira aqui, ó, com quatro pontos altos na cor crua. Já finalizei a minha carreira de número 20. Ela ficou com 20 cru, dois pretos, dois cru, oito pretos, dois cru, seis pretos, dezesseis cinza, dois pretos, dois amarelos e quatro pontos crua. Agora, eu vou pra carreira de número 21. E eu vou iniciar aqui, ó, fazendo quatro pontos na cor crua. Já fiz aqui quatro pontos altos na cor crua. E vou fechar aqui o último ponto com o amarelo. E agora, eu faço aqui, ó, quatro, é, dois pontos na cor amarela. A amarela. Na cor laranja, no amarelo. Mas aí, aqui dá pra colocar amarelo aqui também, por isso que eu tô falando amarelo. Agora, eu fecho aqui, ó, com o preto. A cor laranja, eu já vou deixar aqui, tá? Na espera, porque eu não vou mais precisar lá na frente. Então, eu faço agora aqui, ó, dois pontos altos preto. Dessa forma aqui. E eu fecho esse último ponto alto preto com o cinza. E agora, eu faço 14 pontos altos na cor cinza. E eu vou levar o preto junto. O preto e o cru. Já fiz aqui, ó, os meus 14 pontos altos cinza. E agora, eu fecho com o preto. E o cinza, eu já posso deixar ele aqui na espera. E agora, eu vou fazer 22 pontos na cor preta. Já que fiz aqui os meus 22 preto, agora eu fecho com o cru. Deixo o preto na espera. E vou finalizar esta carreira aqui, ó, com 20 pontos na cor crua. Já terminei a carreira de número 21. Ela ficou com 4 pontos cru, 2 laranja, 2 preto, 4 cinza, 22 preto e 20 pontos crua. Agora, eu vou pra carreira de número 22. E eu vou iniciar a carreira de número 22 fazendo 20 pontos altos na cor crua. Já fiz aqui os meus 20 pontos altos crua. Agora, eu vou fechar o último aqui com o preto. E eu vou fazer agora 8 pontos altos preto, na cor preta. Já fiz aqui, ó, meus 8 pontos altos preto. Agora, eu fecho com o crua. E eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos crua. 1 e 2. E agora, eu já volto aqui pra cor preta novamente. Vou fechar aqui, ó, com o preto. E eu vou fazer aqui, ó, 6 pontos altos na cor preta. Já fiz aqui, ó, meus 6 pontos altos. Agora, eu fecho com o crua. E eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos na cor crua. Já fiz aqui, ó, 2 pontos altos na cor crua. Agora, eu volto aqui, ó, para o preto. E eu vou fazer aqui mais 6 pontos altos na cor preta. Já fiz aqui, ó, 6 pontos altos na cor preta. Não vou mais precisar do preto. Já vou deixar ele aqui na esfera. E eu vou fechar aqui, ó, com o cinza. E agora, eu vou fazer 10 pontos na cor cinza. Já fiz aqui, ó, meus 10 pontos altos cinza. Agora, eu vou fechar com laranja. E o cinza, eu vou deixar aqui na esfera, porque eu não vou mais precisar dele. E eu vou fazer agora 6 pontos na cor laranja. Já fiz aqui, ó, os meus 6 pontos altos na cor laranja. Agora, eu fecho com o crua. E eu finalizo esta carreira aqui, ó, com 4 pontos altos na cor crua. Já finalizei a minha carreira de número 22. Ela ficou com 20 pontos crua, 8 preto, 2 crua, 6 preto, 2 crua, 6 preto, 10 cinza, 6 laranja e 4 pontos crua. Agora, eu vou para a carreira de número 23. E eu vou iniciar a carreira de número 23 fazendo 4 pontos na cor crua. Já fiz aqui, ó, meus 4 pontos altos na cor crua. Agora, eu fecho com o laranja. E eu vou fazer aqui, ó, 6 pontos na cor laranja. Já fiz aqui, ó, 6 pontos altos na cor laranja. Agora, eu fecho o último aqui, ó, com cinza. E eu vou fazer aqui, ó, 8 pontos altos na cor cinza. E eu já posso cortar aqui, ó, esse fio laranja. Eu já vou tirar ele aqui do meu trabalho. Eu não vou mais precisar dele por enquanto, né? Nessa galinha aqui, eu já não vou mais precisar dele. Então, eu vou fazer aqui, ó, 8 pontos na cor cinza. E vou levar esse pedacinho aqui pra fazer o arremate. Já fiz aqui, ó, meus 8 pontos cinza. Agora, eu fecho o último aqui com preto. E o cinza, eu já vou deixar ele aqui na espera, porque eu não vou mais precisar dele. E agora, eu vou fazer aqui, ó, 22 pontos na cor preta. Lembrando de levar esse pedacinho junto. Daqui a pouquinho, já dá pra cortar ele. Eu vou fazer aqui meus 22 pontos preto e eu já retorno. Já fiz aqui, ó, 22 pontos preto. Agora, eu vou fechar com o cru. E eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos na cor crua. Ó, já fiz. Agora, eu vou fechar com o preto. E vou fazer aqui, ó, 2 pontos preto. Já tenho um e agora dois. Agora, eu vou fechar com o cru. E o preto, eu vou deixar aqui na espera. E vou terminar essa carreira aqui, ó, fazendo 20 pontos na cor crua. Já finalizei a minha carreira de número 23. Ela ficou com 4 pontos cru, 6 laranja, 8 cinza, 22 preto, 2 cru, 2 preto e 20 cru. Agora, eu vou pra carreira de número 24. Olha como está ficando fofa essa galinha da Angola. Uma graça. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. E eu vou iniciar a carreira de número 24 fazendo 20 pontos na cor crua. Já fiz aqui, ó, 20 pontos altos na cor crua. Agora, eu fecho com o preto. E eu vou fazer aqui, ó, 12 pontos altos preto. Já fiz aqui, ó, 12 pontos altos preto. Agora, eu fecho com o cru. E eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos cru. Agora, já volto aqui, ó, para o preto. E eu vou fazer aqui, ó, mais 6 pontos altos preto. Já fiz aqui, ó, 6 pontos preto. Agora, eu fecho com o cru. E agora, eu faço aqui, ó, 2 pontos cru. Já fiz. Agora, eu volto para o preto. E eu vou fazer aqui, ó, mais 6 pontos altos preto. Já fiz aqui, ó, 6 pontos altos preto. Agora, eu fecho com o cinza. E agora, eu vou fazer 6 pontos na cor cinza. E vou levar o preto junto. Já fiz aqui, ó, 6 pontos altos cinza. Agora, eu fecho com o preto. Vou deixar o cinza aqui na espera. E eu vou fazer aqui, ó, 4 pontos preto. Já fiz 4 pontos altos preto. Fecho com o cru. E agora, eu finalizo esta carreira aqui, ó, fazendo 6 pontos na cor crua. Já finalizei aqui a minha carreira de número 24. E ela ficou com 20 pontos cru, 12 preto, 2 cru, 6 preto, 6 cinza, 4 preto e 6 pontos cru. Agora, eu vou para a carreira de número 25. E eu vou iniciar a minha carreira de número 25 fazendo 8 pontos cru. Já fiz aqui, ó, 8 pontos cru. Agora, eu fecho o último com o preto. E eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos preto. Ó, já fiz aqui, ó, 2 pontos preto. Agora, eu vou fechar aqui, ó, com o cinza. E eu vou fazer aqui, ó, 6 pontos cinza. Já fiz aqui, ó, 6 pontos altos cinza. Agora, eu vou fechar com o preto. O cinza eu vou deixar aqui na esfera, porque eu não vou mais precisar dele. Vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos preto. Ó, já fiz. E agora, eu vou fechar com o cru. E eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos na cor crua. Ó, já fiz aqui. Agora, eu vou voltar aqui para o preto. E eu vou fazer agora, 16 pontos na cor preta. Já fiz aqui, ó, os meus 16 pontos preto. Agora, eu vou fechar aqui com o cru. E eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos cru. Ó. Agora, eu vou fechar aqui com o preto. E eu vou fazer agora, 4 pontos preto. Já fiz aqui, ó, 4 pontos altos preto. Agora, eu vou fechar com o cru. E o preto, eu vou deixar aqui na esfera. E eu vou finalizar agora esta carreira aqui com 22 pontos na cor crua. Ó, já terminei aqui a carreira de número 25. E ela ficou com 8 pontos cru, 2 preto, 6 cinza, 2 preto, 2 cru, 16 preto, 2 cru, 4 preto e 22 cinza. 22 cru. Agora, eu vou para a carreira de número 26. E eu vou iniciar a carreira de número 26 fazendo aqui 22 pontos cru. Já fiz aqui, ó, 22 pontos cru. Agora, eu fecho aqui com o preto. E eu vou fazer agora 14 pontos preto. Já fiz aqui, ó, 14 pontos altos preto. Agora, eu fecho com o cru. E eu vou fazer agora 2 pontos cru. Ó, já fiz aqui, ó, 2 pontos cru. Agora, eu fecho com o preto. E eu vou fazer agora 12 pontos preto. Já fiz aqui 12 pontos preto. Agora, eu fecho com o cinza. E eu vou fazer aqui, ó, 4 pontos cinza. Já fiz aqui, ó, 4 pontos altos cinza. Agora, eu fecho com o preto. Deixo o cinza aqui na espera. E eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos preto. 1 e 2. Não vou mais precisar do preto. Já vou deixar ele aqui na espera. E fechar aqui, ó, com o cru. E agora, eu finalizo essa carreira aqui, ó, fazendo 8 pontos na cor crua. Já finalizei a carreira de número 26. Ela ficou com 22 pontos cru, 14 preto, 2 cru, 12 preto, 4 cinza, 2 preto e 8 pontos cru. Agora, eu vou pra carreira de número 27. E eu vou iniciar a carreira de número 27 com 8 pontos cru. Fiz aqui, ó, 8 pontos altos cru. E agora, eu fecho com o preto. E eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos preto. 1 e 2. E agora, eu fecho aqui, ó, com o cinza. E eu vou fazer aqui, 4 pontos na cor cinza. Já fiz aqui, ó, os 4 pontos cinza. Agora, eu fecho com o preto. Já posso deixar o cinza ali na espera. E eu vou fazer aqui, ó, 8 pontos preto. Já fiz aqui, ó, 8 pontos preto. Agora, eu fecho com o cru. E vou fazer aqui, ó, 2 pontos cru. Dessa forma aqui. Agora, eu volto para o preto. E faço agora mais 8 pontos preto. Já fiz aqui, ó, os 8 pontos preto. Fecho com o cru. Faço aqui, ó, 2 pontos cru. Dessa forma aqui. Já volto para o preto. E faço aqui, ó, mais 8 pontos preto. Já fiz aqui, ó, 8 pontos preto. Agora, eu volto para o cru. E o preto, eu já vou deixar ali na espera. E eu vou finalizar esta carreira aqui, fazendo 22 pontos cru. Já finalizei a minha carreira de número 27. E ela ficou com 8 pontos cru, 2 preto, 4 cinza, 8 preto, 2 cru, 8 preto, 2 cru, 8 preto e 22 pontos cinza. Agora, eu vou para a carreira de número 24. E a carreira de número 28, na verdade, não 24. Eu vou começar com 24 pontos altos. Então, esta aqui é a carreira de número 28. Vou fazer aqui, ó, os meus 24 pontos altos e eu já retorno. Já fiz aqui, ó, 24 pontos cru. Agora, eu fecho com preto. E agora, eu vou fazer aqui 20 pontos na cor preta. Já fiz aqui, ó, os meus 20 pontos preto. Agora, eu vou fechar com o cru. E eu vou fazer aqui, ó, dois pontos cru. E eu já vou voltar aqui, ó, para a cor preta. E agora, eu faço quatro pontos preto aqui. Já fiz aqui, ó, quatro pontos preto. Agora, eu fecho com o cinza. E eu vou fazer aqui, ó, dois pontos na cor cinza. Dessa forma aqui. Aí, eu já vou voltar aqui, ó, para o preto. E eu vou fazer aqui, ó, dois pontos preto. E eu já vou cortar aqui, ó, o meu fio cinza. Já posso tirar ele. Vou fazer aqui, então, dois pontos preto. Já vou deixar aqui, ó, o preto na espera, porque eu não vou precisar dele. E vou fechar aqui, ó, com o cru. E eu vou finalizar agora, esta carreira aqui, ó, com dez pontos cru. Levando esse pedacinho aqui, junto comigo, para fazer o arremate. Terminei aqui a minha carreira de número 28. Ela ficou com 24 pontos cru, 20 preto, 2 cru, 4 preto, 2 cinza, 2 preto e 10 pontos cru. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, porque ele já tá ficando muito longo. É, eu volto com vocês na terceira parte. Mas eu vou deixar o link da terceira parte aqui embaixo, na descrição do vídeo. Aí, é só vocês clicarem no link e já vão ser direcionadas pela... Para a terceira parte, né, do nosso tapete. Até lá, então.